Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Dessa vez um apartamento com visto lateral, nesse andar aqui, tá bom? A gente está aqui na rua Saint-Tropez. Para ter uma noção de como perto da praia a gente está, sabe que é difícil. Fazer uma imensa caminhada. Até a beira-mar. Já estamos na beira-mar, pessoal. Aqui é o quiosque número 10, atravessando o meio desses carros. Aqui é o quiosque número 10, 9 e 10, né? Ali é 11 e 12. Aqui nós temos todo o comércio próximo. O extra bom está aqui nesse prédio. Só pastéis aqui. Tem sorveteria, tem magia do mar, tem roloja de roupa, de biquíni, de tudo que você imaginar aqui próximo, né? Ali tem a cacau show, sol e neve. Tem muita coisa próximo. Mercado, tudo que você for fazer aqui comercial tem. Tem aqui nessa região. Uma região muito boa daqui da Praia do Morro. Mais ou menos no meio dela, né? Um pouquinho antes do meio. Mas vamos lá conhecer esse apartamento. Te garanto que você vai gostar. Aqui tem uma vista permanente pro mar, né? Ali naquele edifício ali, ó. Verde. A gente está aqui lá da areia. E o prédio é aquele ali. Quinto andar. Vamos lá conhecer? Pessoal, chegamos aqui dentro do apartamento já. O apartamento todo clean, né? A mobília é bem simples. Quase não tem mobília nenhuma, né? Mas eu vou mostrar pra vocês com calma. Estamos aqui na sala. O apartamento é um apartamento de dois quartos, duas varandas, mais uma dependência de empregado. Um tamanho bom, uma localização, como vocês puderam ver, é muito boa, né? Olha o tamanho dessa sala. Uma sala ampla, né? Vou vir aqui. Que aí a gente consegue ver a favor da luz. Contra a luz fica bem escuro mesmo. Tamanho bom de sala. Mobília bem simples mesmo. Se considera essa mobília, né? Aqui nós temos a varanda, né? A primeira varanda do apartamento que integra com a sala. Essa é a vista aqui, essa vista permanente. Não perde, né? Sabe, sala lateral. Promar da Praia do Morro. Continuando. Ali nós temos a parte de serviço do apartamento, né? E aqui a área íntima. Vamos na área íntima primeiro. Aqui nós temos um quarto de solteiro. Você vê o tamanho do quarto. Cabe duas camas de solteiro. Tranquilamente. E um armário aqui desse lado. Essa janela. Uma janela que dá pra outros prédios, né? Mas entra bastante claridade. Um armário grande, ó. Madeira boa. Seguindo aqui. Aqui no meio dos quartos tem um banheiro social. O banheiro social tá original. Cerâmico original, né? Esse box aqui é mais antigo também. Esse é o banheiro. E aqui nós temos a suíte do apartamento. A suíte no tamanho bom também. Vou vim aqui na varanda aqui. Pra vocês verem o tamanho total. Desse suíte com armário ali também. Uma cama de casal. Aqui na frente já é a entrada pra televisão, né? Você coloca um painel aqui. Ventilador de teto. Aqui nós temos a varanda. E também da vista. O mar aqui, né? Tem essa tela. É aquela proteção pra criança, né, pessoal? Eu acho que lá no início eu não gosto. Eu prefiro fechar aqui com fechamento de vidro. Que eu tenho a opção de deixar aberto e deixar fechado. Também pra proteger da maresia, né? Pra proteger de chuva. Não molhar aqui dentro. Quando chover, né? Eu parei essa alteração. Mas o apartamento em si ele tá muito bom. Bem conservado, né? Um prédio bom. Localização muito boa. Esse é o banheiro da suíte. Nesse box aqui já é um box de blindex. Tá certo? Essa é a área em que a gente mandou o apartamento. Dois quartos. Serra na sua suíte e banheiro social. Sala e varanda a gente já viu. Agora vamos pra cozinha. Área de serviço e dependência. Aqui a cozinha. Mobília fixa. Fogão, geladeira. Tem um básico aqui, né? A gente já ladeira pequena. Mas é mais pra passear, né? Pessoal que gosta de vir pra cá e tal. Não precisa ter aquela duplex, frasfrica, não sei o que. Cromada. Não há necessidade pra tanto, né? Já que um apartamento só pra férias. Os proprietários, né? Aqui ao lado nós temos a área de serviço. Essa daqui é a entrada de serviço. O apartamento ele tem duas entradas. Nós entramos por essa porta aqui. Entrada social. Aquela ali é a entrada de serviço. Tá bom? Voltando aqui. A área de serviço. Espaço bom também. Vem. Venhando. E ao lado da área de serviço nós temos uma dependência completa. Um quartinho mais um banheiro. Aqui cabe uma cama de solteiro, né? Nesse quartinho aqui. Colocou aqui umas coisas de praia aqui. Umas cadeiras. Né? O guarda-sol. E aqui ó. Tem um banheirinho pra atender esse quarto. Então ele é praticamente um três quartos, né? Só que essa dependência a gente não chama de quarto. Por ser menor. Por ser do lado da área de serviço. A gente chama de dependência de empregado. Tá certo? Vamos lá conhecer a vaga de garagem. A vaga é muito boa também. Tá bom? Vamos lá. Vamos descer. Vamos conhecer essa opção. Lembrando que o apartamento... Eu vou deixar todas as informações desse apartamento na descrição do vídeo, tá? Valor de condomínio. Valor do imóvel. Toda a descrição, quantos quartos são, tudo. Meu telefone também vai estar na descrição. Se você gostou desse apartamento, faz contato comigo. Me chama no WhatsApp. E outra coisa que eu te peço. Não deixa de seguir a gente não. Se inscreve no canal. Corte o vídeo aí, tá bom? Isso ajuda a gente demais. Todo dia tem conteúdo novo pra você aqui no canal. Tá bom? Vamos lá conhecer a vaga de garagem. Pessoal, a vaga de garagem é essa aqui, né? O portão de entrada é ali. Tentar focar aqui que a luz está ali atrás do rapaz que está pintando. Está fazendo uns reparos ali no forro, né? Mas a vaga de garagem é essa daqui. Você vê que o carro é uma vaga fácil, uma vaga ampla, né? Daqui até lá. Tá bom? A vaga é muito boa, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, não. Pessoal, obrigado. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.